Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia, que ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, eu vou fazer aqui 4 mais 4 mais 4 e assim por diante, ok? Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Esse ponto fantasia é de 4 carreiras, tá? Então, aqui eu vou subir mais 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui na sétima correntinha, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. 1 correntinha, pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto. E é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, agora eu vou fazer a segunda carreira, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Então, aqui no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui no ponto seguinte, 1 ponto alto, tá? Agora eu vou dar 1 e 2 laçadas. Eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro espaço, tá? Olha só. Tá assim. Eu vou pegar no primeiro aqui, ok? Vou dar 1 laçada. E aqui eu vou tirar de 2 em 2, fazendo ponto alto duplo. Ok? Então, agora é só repetir, ó. No ponto seguinte, 1 ponto alto, 1 correntinha. No ponto seguinte, 1 ponto alto. Tá? 2 laçadas. Então, eu volto aqui, ó, nesse espaço, tá? Ó, aqui. Faço 1 laçada, puxo aqui um pouquinho, e faço o ponto alto duplo. Tá? Então, eu vou repetir novamente, ó. No ponto alto, 1 ponto alto. 1 correntinha de espaço, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. 2 laçadas, volto nesse primeiro espaço. Dou uma laçada, e puxo aqui um pouquinho, e faço 1 ponto alto duplo. Ok? Então, é só seguir fazendo assim, até o final. Então, aqui, a terceira carreira, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou virar. Aqui eu vou fazer 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Então, aqui já fiz 1, 2, 3. Ah, tá? Aqui não tem correntinha. Agora, eu vou dar 2 laçadas, e vou pegar aqui por trás, tá? Então, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês aonde eu vou pegar. Esse ponto alto duplo, tá? Ele tá aqui. Então, é aqui que eu vou pegar, ok? Então, aqui eu vou puxar um pouquinho, e vou fazer 1 ponto alto duplo. Ok? Assim. Tá? Então, aqui, ó. No ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto, tá? Agora, eu dou 2 laçadas, vou virar aqui novamente pra vocês verem, tá? Olha só, tem esse ponto alto duplo, eu vou pegar bem aqui, ó. Ok? E aqui eu faço 1 ponto alto duplo. E vou repetir novamente, ó. No ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui no ponto alto, 1 ponto alto. Dou 2 laçadas. Vou virar aqui novamente pra vocês verem, ó. Tá aqui o ponto alto duplo, tá? Vou pegar bem aqui nesse espaço, ok? E aqui eu puxo um pouquinho, e faço o ponto alto duplo. Então, é só seguir fazendo assim até o final. Tá bom? E aqui, olha só, quando eu terminei, eu terminei assim, dessa forma, tá? Olha só, com dois espaços aqui. Então, aqui no último, você não faz o ponto alto duplo atravessado, ok? Então, aqui no final, olha só, eu fiz aqui o ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu pulo 1, aqui no seguinte, 1 ponto alto, ok? Então, agora, eu vou fazer a quarta carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Aqui no ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Então, aqui tem o ponto alto duplo e tem o ponto alto. Eu vou sempre pegar aqui no ponto alto, tá? E vou seguir fazendo assim até ali o final, ok? Então, aqui é só seguir fazendo a primeira carreira, tá? Então, eu vou repetir essa carreira aqui, ó. 3, 4 correntinhas, viro e vou fazer 1 ponto alto onde tiver o ponto alto. 1 correntinha de espaço, 1 ponto alto em cima do ponto alto, tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, esse pontinho fica assim, ó, em relevo, tá? Tanto você pode usar assim, como ao contrário também, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau! Tchau! Tchau!